Boa noite. O apetite ao risco dos investidores marcou os negócios nas principais bolsas de valores mundiais nesta terça-feira. As expectativas positivas em torno do discurso do presidente do Fed na sexta-feira ditaram o rumo dos negócios. Analistas ressaltaram que os agentes aguardam medidas de estímulo econômico. Assim, no velho continente, os ganhos dominaram, mas o movimento comprador não foi tão acentuado como em outras praças acionárias. Na região, a agenda de indicadores econômicos foi acompanhada de perto. Destaque para o índice gerente de compras do setor de serviços da zona do euro, que recuou para 51,5 pontos em agosto, enquanto analistas esperavam baixa para 50,9 pontos. No mesmo sentido, o PMI da indústria na zona do euro superou as estimativas ao marcar 49,7 pontos. Nos Estados Unidos, depois de operarem com volatilidade durante o dia, com avanço oscilando entre 1% e 3%, as bolsas fecharam com ganhos expressivos. Segundo analistas, se o presidente do Fed não anunciar nada de relevante no final desta semana, os investidores vão realizar lucros. E dentre os números revelados hoje no país, vale mencionar que as vendas de casas novas somaram 298 mil em julho deste ano e o mercado esperava 310 mil. Na Argentina, o índice imerval da Bolsa de Valores de Buenos Aires encerrou em alta de 2,49%. E no âmbito doméstico, o Ibovespa replicou o ambiente externo positivo e subiu 2,57%. As Blue Chips, Vale e Petrobras ajudaram a sustentar o avanço do dia. Na renda fixa, a curva de juros futuros não definiu tendência na maioria dos vencimentos. O contrato de depósito interfinanceiro, de janeiro de 2012, o mais negociado, apontou taxa anual de 12,15%. No câmbio, o dólar comercial desceu e ficou vendido a R$ 1,59. Nas commodities, os preços do petróleo avançaram no mercado internacional, influenciados pelos ganhos das bolsas de valores. Voltamos amanhã com mais informações, investimentos e notícias no seu portal interativo de economia.